Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um episódio de Jurassic World, bora jogar? Mas galera, eu sei que vocês devem estar aí falando, ué, 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 o que tá acontecendo? Bom, a gente vai tentar acabar o Jurassic World, que ficou faltando, a gente terminou os 3 jogos, os 3 filmes na verdade, né? Jurassic Park 1, 2 e 3, e agora finalmente a gente vai pro Jurassic World do dinossauro branco, boladão. Eu vi o filme, gostei do filme, não superou o 1 e ficou, na minha opinião, abaixo do 3, que eu gostei mais do 3, certo? Mas ainda assim ficou legal. Além disso, a galera falou que quer que traga também o pós-game, depois que terminar, trouxer o New Game Plus, se é que pode se chamar assim, com os extras do jogo, né? Então pra isso a gente tem que terminar o Jurassic World aqui, galera, vamos ver se a gente consegue. Conto com, mais uma vez, com o apoio de todos vocês, tá? Conto com o apoio de todos vocês. Eu sei que muita gente já parou de assistir, infelizmente, porque outros canais aí fludaram tudo no YouTube, mandaram um monte de vídeos em seguida. Não dá, galera, pra me fazer isso. Eu tenho que mandar, conseguir o cronograma do canal, que são dois vídeos por dia, um de Minecraft de manhã e de uma série secundária à tarde. Eu sei que muita gente gostaria de... sei lá, eu talvez? Não, mas muita gente gosta desse lance de trocentos vídeos por dia. Eu não consigo fazer ainda, galera, quem sabe no futuro. Então muita gente já viu o jogo inteiro em outros canais. Tá, pra fazer o quê? É a competição. É o que dá pra fazer, galera. Espero que quem goste do canal e quem goste de mim veja o vídeo aqui, né? Veja, acompanha a série inteira aqui. E por essas pessoas que eu vou até o final do LEGO Jurassic World, certo? Por as pessoas que acompanharam, que vão acompanhar até o fim aqui. Pra quem acompanha o outro canal... Fazer o quê? É tudo... você tá no seu direito. Mas vambora. Eita, ferro. Agora eu quero ver, hein? Alan Grant. Beleza, galera. Eu vi o filme ontem. Filme bacana. Gostei. Tá? E eu tô animado. Tô empolgado. Até que enfim já chegou no Jurassic World, cara. Até que enfim. Eu tô empolgado. Nossa, vai ser da hora, cara. Vai ser da hora. Quando eu peguei esse jogo, o que eu mais queria jogar era esse, galera. Era o Jurassic World. É o que eu mais queria jogar. Eita, ferro. Tem seis crianças nos achados e perdidos. Vinte e oito com insolação e idiota que tem toda a sorvete com triceratum. Caraca. O assistente na linha dois. Zach e Gray estão aqui? Vão em cinco minutos. Os filhos da minha irmã. Sim. A sua estação está... um caos. Ah, dá licença. A ilha é grande? Não. Mas quantos quilos? Isso não faz sentido. Vamos. Eita. Por que eu faço esse moleque? Por que eu faço esse moleque que tá tão grossa? Eita. No, no... No filme a voz dele não é tão grossa assim, não? Eu quero cuidar de vocês até eu terminar de trabalhar, tá bom? Tá bom. Se eu terminar de trabalhar, tá. Ok, então. Divirta-se e cuide bem deles, tá? Os diálogos ficam completamente nada a ver, né, cara? Eu gostava mais dos jogos da Lego quando eu não tinha fauna. Mas, Rani, vai voar? Consegui minha licença. Ok. Agora me mostra meu dinossauro novo. Cadê o bichão? Ó o bicho vindo! Você nunca me disse que era branco. Indominus Rex. Nosso primeiro híbrido geneticamente modificado. Cê é doido, cachoeira. Então ela é inteligente. A Indominus não foi criada. Foi projetada. Maior... Ó o japa. Mais assustador. Ela chegará a 15 metros quando ficar adulta. Caraca! Olha aqui o T-Rex. Cê é louco. Então o setor está seguro. Nós temos os melhores engenheiros estruturais do mundo. É. O Ramond também tinha. Tem um cara da marinha aqui. Owen Grady. Sei quem ele é. Os animais sempre tentam escapar. São espertos. Ele tem que ser mais. Eles acham que não é certo. Quero que o traga aqui. Deixe-o inspecionar o setor. Talvez veja algo que a gente não viu. Isso. Boa. Boa ideia. Desculpa. Está preso em um dos galhos. Presta atenção aí, Fih. Aê. Boa. Começou, galera. Começou o jogo. Espero que vocês gostem. Eu estou empolgado. Vamos embora. Vamos quebrar tudo. Quebrar tudo. Sim. É. Eu gostaria. Gostaria. Se você vai ajudar, então ajuda. Não fica aí se oferecendo não, Fih. Vamos embora. O que que é aqui? Vamos ver. Eu vou te dar uma dica. Tente não cair. Não quero que os bichos percam o seu lugar. Estou ligado, fera. Deixe comigo. Olha, ele tem a mesma gada do Grinch. Esse jogo aqui faz muita referência. Esse jogo não. O filme faz muita referência ao primeiro Jurassic Park. Eu percebi isso daí. Muita. Muita. Foi um erro diferente desta vez. É. Pelo amor de Deus. Presta atenção, Champs. Vamos, homem. A gente com certeza encontrou o quê. Tá, é. Tá. A gente vai encontrar mesmo. Mas, pô, presta atenção, né? Que isso? Caraca, que da hora, véi. Que negócio da hora. Ah, é um negrão. Bora aí, bora, bora aí. Esse cara parecia o cara do Velocity Furious, cara. Clou ali, eu pensei que era. Do dois, né? Velocity Furious 2. Vamos lá. Cadê? Ah lá, o porquinho lá. Já vi daqui. Não precisa mais seguir isso aí. Ó, o porquinho tá ali, ó. Dentro ali do lixo. Já vi, já. Oi, porquinho. Vem aqui. Misera. Eita. Que da hora, cara. Essas coisas que tem só no jogo são muito divertidas, cara. Que não tem no filme, sabe? Já as coisas do filme que tem no jogo, eu não acho tão legal. Eu não acho tão legal. As falas, os diálogos mesmo, eu acho completamente estranho. Porque fica muito whatever. Não tem muito a ver. Eu, pelo menos, acho isso. Eu preferia o Lego quando eles não falavam. Era mais da hora. O que que é isso aí? O que que esse negócio vai fazer? Que negócio maluco é esse? Deixa eu ver. Tá, tá bom. Tá bom. Aí. Aí. Tuf. Joga a corda. Aí. Vamos puxar e jogar o porco lá dentro. Eita. Eita. Fé. Jogou longe, hein, Vi. O que que foi? Vai soltar os Velociraptors agora, senhor? Sim. Vamos soltar. Vamos soltar os Velociraptors. Eu não quero jogar com você, não, cara. Eu quero jogar com o cara do... Com o Lord Stark. Sai fora. Olha que da hora, cara. Nossa, muito fera, né, cara? Esse jogo aqui é o que eu mais queria jogar, cara. É o que eu mais queria jogar, esse aqui. Muito da hora. Pelo amor de Deus, hein. Pelo amor de Deus, hein. Que... Que é isso, hein. Deixa eu contar. Tá, calma aí. Ali, ó. Ai. Ai, puxa. Puxa esse refletor. Nossa. Quebra peça pra caramba. Tá, mas por que que eu quebrei essas peças? Eu não sei. Vamos quebrar aqui de novo. Vamos quebrar tudo, né. O negócio do lag é quebrar tudo. Os três refletores a gente quebrou. Só queria saber o porquê. Ah, lá. Pra sobrar as peças agora. Agora a gente vai remontar. É sempre assim. Quebrando e montando. Agora deu certo, hein. Até o vidro a gente montou, cara. Bolado, hein. Estamos mais cedo, mas ficou parecendo com o balão. Barry, precisa de energia. Sem problema. Não, 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 não. Nossa, que demora pra guardar a cordinha. Tombe. Me foi dado a largar. Boa. Vamos lá. Abre a jala dos bichos. Olha lá. Todos eles tem os nomes de Alpha, né. Alpha, Beta. Charlie. Alpha na Alpha é o cara. É Beta, Charlie, alguma coisa assim. Nossa, a gente tá controlando os Velociraptor. Caraca, que demais, cara. Que da hora, cara. Que da hora. O que a gente vai fazer aqui? Olha os brinquedinhos. Olha os brinquedinhos, o carrinho. Olha eu brincar com o carrinho. Eu sou o Velociraptor, pô. Você tá de zoeira comigo? Tá de zoeira comigo, rapaz? O que eu vou fazer? Adiciona o controle? Como assim é? Ah, manjei. Eles são ensinados, né. Tá certo. Faz sentido. O Negrão vai dar um tiro ali, né. Que é nóis. Vambora. Segura a Y. Ai, Fih. Calma aí, que tem que apertar esse aqui também, ó. Aí, dois alvos agora. Boa. Tá. Aí, eu quero ir lá pra cima. Boa. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Boa. Aí. Da hora, cara. Da hora. Joguinha da hora. Joguinha da hora, galera. Apesar de vocês já terem visto aí, talvez tenha até jogado e tal. É legal. Olha. Que da hora, cara. Os bichos treinados, muito fera. Muito fera. O Velociraptor eu gosto. Eu gosto do Velociraptor do T-Rex. Eu gosto do Jurassic Park 1. Eu sou clássico. Da hora, cara. Olha que da hora. Beleza. Deixa eu ver aqui. Só a hora de continuar. Boa. Olha, cara. Jogar com Velociraptor, cara. Caraca, velho. Que da hora, velho. Que demais, galera. Vamos ver aqui. Dá pra quebrar isso aqui? O que a gente faz isso aqui? Não sei. Olha o porco. Pega o porco. Pega o porco. Pega a galinha. Pega o porco. Quebra, 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 quebra. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Aí, boa. Peguei aqui a parte do esqueleto, né, cara. Só ver o que a gente pode montar com esses esqueletos aí que a gente tá achando. E agora? O que a gente vai fazer? Deixa eu ver. Eles podem construir objetos. Reptos treinados. Pixe, cara. Que viagem. Isso aí forçou a amizade agora. Agora forçou. Mas é videogame, né, galera? Videogame é videogame. Se o videogame fosse realidade, seria chato pra caramba. Ai, quase que eu caí. Consegui pegar ainda... Eita. Consegui pegar ainda a parada antes de sair. Vamos pegar esse porco. Nadando na lama. Seu sem vergonha. Vem, volta. Volta aqui. Eu sei construir coisas, rapaz. Você é louco? Sou velociraptor super treinado. Você tá maluco? Cadê? Deixa eu ver. Quebrar tudo. Quebrar tudo. Quebra tudo até achar onde a gente tem que fazer. Eu já vi que tá mexendo as pecinhas ali. Mas eu quero pegar essas... 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 Essas porquinhas. Parece umas porquinhas. Vamos. Vocês conseguem pular. Eu sei, fi. Eu tenho um conselho que pode ajudar. Reptos podem saltar em alguns objetos. Seguro bem para melhorar. É, tá bom. A gente pode... Fazer o que? Como é que é a parada aqui? Ah, olha. Que da hora, velho. Que da hora. Da hora. Eu quero porquinho. Eu quero porquinho. Cadê você, porco? Mardito. Volta aqui. Eu vou te pegar, seu safado. Olha o tanto de armadilha que tem ali, velho. Ops. 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 Olha o mesmo esquema que treinar pitbull. Olha que da hora, velho. Olha que da hora. Até o barulho. Muito fera. Esse jogo tá muito caprichado, cara. Tá muito caprichado mesmo, galera. Esse aqui vale a pena. Além das quatro aventuras, ainda tem muito extra depois. Esse aqui vale muito a pena. Ué? Não é pra fazer isso aqui, não? Aê. Pronto. Eita! Caraca. A gente consegue, velho. Eu sou o nosso e rápido. Você tá louco? Lógico que eu consigo. Sou bolado. Tá maluco, rapá? Eita. Olha lá, ó. Dando as instruções pra pegar o porquinho. Cada um tem uma cor diferente, cara. Que da hora, cara. Nossa. Se a Lego colocar... Tem que passar por cima, tem que passar por meio. Ué. Eu tô entendendo tudo. Eles estão entendendo tudo. Eles entendem tudo, viu? É só outra alavanca. Você sabe o que fazer. Tá bom. Aê. Uma coisa que eu queria falar é se a Lego vende esses bonecos. Se ela vendesse esses bonecos, cara. Nossa, mas ia dar um lucro do caramba pra ela. São tão bonitos quanto... Seriam tão bonitos quanto aqueles Amiibos da Nintendo. Muito show, velho. Estão farejando porco, não é? Mas onde ele se escondeu? Sim. Sim, estou farejando porco. Porco-aranha, volta aqui. Eu te pego, porco-aranha, Maurito. Ó. Ó, ó. Peguei, hein? Peguei, hein? Volta aqui, seu misera. Pegue ele aí, fi. Caraca. Isso aqui é medo, filho. Ah, olha só o que eu falei. Ah, não. Agora você vai tomar uma mordida na bunda. Venha cá que você vai tomar uma mordida na bunda. Agora você tá na roça comigo. Não dá pros dois subirem. Precisam se ajudar. Eu sei, fi. Você quer parar? Você quer calar a boca? Você quer calar a boca? Você já tá enchendo o saco já, viu? Você já tá na minha lista negra também. Ali, ali, ó. Tá vendo? Ai, meu Deus. Eu vou embora com esse cara aqui. Deixa esse outro pra trás. É a máquina que se vire com ele. Aí, manezão. Foge agora. Aí, manezão. Seu porco, manezão. Aí, ó. O bege e o verde claro pegou os seus. Amarelo e o verde escuro tá indo, hein? Vamos abrir essa birosca aí. Vamos pegar esse porco aí, safado. Você tirou onda? Tá tirando onda? Vai. Vai, tem que quebrar aqui. Tá. Monta aí e bota a boca. Ai, não brinca. Sério mesmo? Master of the Obvious, né? Aí. Vamos lá, fi. Cadê? Tô sentindo o cheiro dele. Tô sentindo o cheiro dele. Cadê esse porco maldito? Não tá ali, 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 ó. Aqui. Tô sentindo o cheiro dele. Vai, fi. Solta esse negócio. Cadê esse porco maldito? Ó. 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 Onde é que ele tá indo? Tá aqui dentro? Aê, seu Lazar. Entra vai virar pico. Isso assim. Hehehe. Não, não, não. Ai. Pare de puxar. Ai, ai, ai. Ah, não. O que o cara ferrou? Não. Blue, Charlie. Não. Acho que precisamos de algo para distraí-los do almoço, Owen. Eita, ferro. Vocês também, hein, cara. Só se mete confusão, hein. Vamos quebrar tudo isso aqui que deve estar aqui, ó. A parada. Pra montar. Ué. Quebra, fi. Sabia, sabia. Tinha muita peça acumulada ali. Que que é isso aí? Eita, que que é isso aí? Nossa, que construção estranha. E grande, velho. Olha isso. Ah, bomba. Ah, caramba. Como é que a gente vai chamar a atenção dos bichos? Ah, já sei, já sei. O que que vê? Ah, precisa de um... Um negócio vermelho. Tá bom, tá bom. Eu vou achar já. Quebra, 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 quebra. Essas peças não quebram? Ah, ele mergulha também. Ah, que bom. Tem que ter. Tem que ter. Cadê? O que que é isso? O que que é isso? Caraca, que da hora, velho. Barry, Barry. Vem cá, Barry. Pronto. Agora sim, hein. Aê. Os bichão ficaram atacados. Vamos, porco. Vamos daí, porco. Aqui, ó. A peça aqui, ó. Vamos abrir pra eles lá. Tudo por um porco, hein. Quem diria que só valia um porco. Vai, 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 vai. Abre, 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 abre. Vai, 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 vai. Corre, mano. Corre. Vai, fi. Vai, Owen. A faquinha desenhada nas costas dele que da hora. Ixi. Perdeu a peruca. O que você quer, amigo? Um teste de campo. Acabei de ver que respondem a comandos. Precisamos avançar com a pesquisa para tê-las aos seus pés. São animais selvagens. São animais selvagens. Não vai querer eles no campo, acredite. Finalmente fazemos progresso e é isso o que ele diz? Fazer uma arma? É, fô, cara. Os caras são um problema. Owen. Owen, preciso que você venha... Ver uma coisa. Uma nova espécie que... Criamos. Gostaríamos que avaliasse as vulnerabilidades do setor. Indominus Rex? Cadê ele? Por que esta coisa é feita? O genoma de base é um T-Rex. O resto é... Confidencial. Onde está? Cadê ele? Estava bem aqui, estávamos bem aqui. Acorda aí, ô, dormiu oco. Não faz o menor sentido. Faz tempo que não abrem essas portas. Essas marcas de garra sempre estiveram aí? Você acha que... Ele está lá, só que vocês são burros, né? Não enxergaram. Essa parte aí é muito da hora, cara. Tem umas partes no filme que são muito da hora, mas tem umas que... Nossa, é muito tosco. Ele não tinha como passar por cima dos muros sem a gente... É mesmo, é? Bom, galera. Eu vou fazer um save aqui. E a gente vai continuar no próximo episódio, tá? Lembrando que eu vou até o final dessa série, em respeito a todo mundo que acompanhou desde o início. Eu vou terminar ela, tá? E depois eu vou fazer um vídeo mostrando os extras que tem. Algumas coisinhas, algumas curiosidades. Sobre o que tem pós fim. Pós final do jogo, certo? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, bora dar like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos. Até a próxima aí. Valeu! Olha que da hora, cara. Olha que da hora, velho. Que demais, cara.